Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamer e eu vou jogar Seto Corsa com a LaFerrari Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário e sua ajuda na divulgação do vídeo E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos e vambora! Estou jogando no Circuito de Monza Bom galera, eu vou tentar pilotar essa Ferrari Hoje não é nada fácil Qualquer coisinha, ela sai da pista, roda Ó, ó, já comecei fazendo cagada, ó, olha só que bosta É um carro muito potente, muito potente mesmo Pelo menos estou em primeiro lugar, né? Vou deixar aqueles caras pra trás Não dá, não dá, não vai dar não Dei mole, dei muito mole Não vou ter freado muito antes Cara, esse é Seto Corsa É muito difícil Ele é um simulador show de bola, cara Ele é o verdadeiro simulador de carro Estou jogando com a minha Logitech G27 O volante aqui A Force Feedback está bem, bem pesada Ah não, que bosta, mano Ai, quase, quase Quase que eu vou, hein Quase que eu vou parar lá na Rivanceira Lá no meio do mato Mas até que eu estou indo bem, né, pessoal Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, caramba É muito difícil É muito difícil Dei mole, dei mole outra vez E ai, 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 ai E ai, 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 ai E ai, 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 Última volta Muito bem, quarto lugar Muito bem, isso aí galera Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Vai deixando o seu like, o seu comentário Bom, tentei, mas não deu Quem sabe na próxima, né Um abraço pra vocês aí, tudo de bom Valeu galera